Olá, crianças! Estamos aqui novamente, eu, professor Bonfim de Matemática. Não esqueça de visitar o YouTube, nossa página, Enem com Matheus Prado. Vamos agora direto às questões. Em 7 de abril de 2004, um jornal publicou o ranking do desmatamento, conforme o gráfico, da chamada Amazônia Legal, integrada por nove estados. E aí, aqui estão todos os dados. O desmatamento em quilômetro quadrado. Temos aqui, Mato Grosso, corresponde a 10.416 quilômetros quadrados. O Pará, 7.293 quilômetros quadrados. Rondônia, 3.463. Amazonas, 797. Maranhão, 766. O Acre, 549. Roraima, 326 quilômetros quadrados. Tocantins, 136 quilômetros quadrados. E o Amapá, apenas 4 quilômetros quadrados. Olha a diferença entre o Amapá e o Mato Grosso. Quanta diferença! E aí, considerando-se que até 2009 o desmatamento cresceu 10,5% em relação aos dados de 2004, é de onde saiu essa tabela? O desmatamento médio por estado em 2009 está entre... Reparem, temos um exercício de porcentagem. E aí, calcular o desmatamento médio. Qual seria o desmatamento médio em 2004? Que chamamos de D1. Ora, média. Como que é? É uma média aritmética. Somo todos os meus valores. Temos aqui 9 estados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E dividimos pela quantidade de estados os próprios 9. Então, no desmatamento médio em 2004, a soma total do desmatamento em quilômetro quadrado corresponde a 23.750 quilômetros quadrados. Dividido por 9, isso dará aproximadamente 2.638,9 quilômetros quadrados por estado. E aí, ele quer saber o desmatamento médio em 2009, com um acréscimo de 10% em relação a esse período. O que faremos? Como é o aumento e é em porcentagem, teremos o desmatamento médio de 2004, que foi 2.639,9, vezes 1,105. Ora, por que 105? Por causa do 10,5%. Fazendo esse cálculo, isso dará aproximadamente 2.616 quilômetros quadrados de desmatamento. Nas alternativas, analisando-as, será até a alternativa C. A alternativa C corresponde entre 2.800 quilômetros quadrados e 3.200. 2.900 está entre 2.800 e 3.200 quilômetros quadrados. Tudo bem, pessoal? Beleza? Não esqueçam, www.guiaenem.org.br para que vocês possam ficar por dentro de todas as nossas novidades, nossas informações, nossas dicas. Obrigado.